Recepção em tempo real do satélite Meteor M2, imagem digital LRPT, aqui dá para ver a modulação em quatro fases, QPSK, constelação de saída, variação de fase de entrada, os dois juntos, sinal do satélite, ocupa uma banda de 120 kHz, o receptor está em WFM, banda larga, 120 kHz de largura, o uso é 4.000, com 250 kHz de taxa de amostragem. E aqui o analisador, ou melhor, o decodificador da imagem, aqui também dá para ver a constelação do sinal do satélite, sinal QPSK, e a imagem sendo construída aqui linha por linha, aqui o canal visível, o canal infravermelho, próximo e aqui o canal térmico. Podemos fazer já uma imagem com esses três canais. melhor repetir aqui o canal 2, essa imagem recebida até agora, não acabou, continuou recebendo aqui, aqui o satélite está descendo, aqui mandou um sinal, parece de sincronismo, durante esse sinal não vem dados, então aparece uma faixa preta na imagem, correspondente a esse sinal que eu não sei exatamente o que é. A satélite continua no meu alcance, continua descendo e a imagem continua se formando ao vivo, em tempo real. a razão de seis linhas por segundo. Vamos ver a imagem até agora. Aqui podemos ver a posição real do satélite. Ele já pegou a imagem até esse ponto aqui. Os dados demodulados são transferidos, transferidos via TCP para esse programa que decodifica a imagem.